Alô pessoal, alô pessoal, Rádio 100% Jogos de Sinuc aqui de novo Acompanhando de perto em Luiz Eduardo Magalhães Super Rodízio de Jogo de Bolinho na mesa Estão agora Gloves de Barreiras versus Adelson também de Barreiras É o Rodízio de Bolinho, 50 ou 100 reais por lapada Cada partida eles combinam ali um preço a jogar 50 ou 100 reais por lapada Que bola do Adelson, pra cima do Gloves também de Barreiras Muitas das maiores potências da Sinuquinha Brasileira estão aqui Em Luiz Eduardo Magalhães, 2017, mês de setembro, no Mega Evento Sinuquinha Agora mais um joguinho pra colar Pensando ali na tacada do Gloves A bola não tá muito boa Passou uma bola o Gloves e conseguiu a defesa ali na sorte Estão ali na última bola, o Clóvis tá reclamando do Adelson Que na hora da tacada dele, que na hora da tacada dele o Adelson reclamou, deu um alarme ali tentando Girar a concentração do Clóvis E também tá certo o Clóvis Vai pra batida Clóvis na última bola Em cima do Adelson Você vai comentar Você tá morrendo cada 50 reais E você vai deixar a bola Passou a bola o Clóvis Realmente o Adelson mexeu no Psicológico do Clóvis Venceu Adelson Vem pra mesa Cristiano de Barreiras na sua primeira grande aparição Nas ondas da rádio mais top do Brasil ali de amarelo contra Adelson de Preto Ambos da cidade de Barreiras, Bahia Clóvis também de Barreiras, Bahia São muitas Grandes potências da Sinuquim Brasileira Marcando presença aqui Em Luiz Eduardo Magalhães, setembro de 2017 Que tacada Do Adelson E não sei não O município Bota Que tacada Que tacada Que tacada Que tacada Venceu o Cristiano, tirou Adelson da mesa. Vem Clóvis de novo para a banca. Essa parada, se eu não me engano, é de R$200,00 a Lapada. Vem Clóvis de novo para a banca. Vem Clóvis de novo para a banca. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. A Adelson de Barreiras da mesa. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Na mesa, Frank de Barreiras versus Adelson de Barreiras. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Venceu a primeira aparição nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. do Frank e lá vem Cristiano também de barreiras para a mesa Cadê o negócio? Cadê o negócio? Cadê o negócio? E ! Cadê o negócio? Vou colocar para o menino uma redação, eh? Cola lá os bastarsinhos para lá Eu coloco... Buc 50 O Nenê agora vai falar daquele dinheiro ali, né? O Nenê agora vai falar daquele dinheiro ali, né? E tome defesa pra cima do Cristiano. O Nenê agora vai falar daquele dinheiro ali, né? Aquele dinheiro ali, né? O Nenê agora vai falar daquele dinheiro ali, né? Aquele dinheiro ali, né? Mais uma defesa. Nossa senhora, a bola bateu nos dois picos, não caiu. E vai pra batida Cristiano de Barreiras. Que bola do Cristiano de Barreiras pra cima do Adelson. Tamo juntos!